Seu amor já surpreendeu você? Ah, ele fez um serenata que acordou a vizinha se inteira. Ela pintou Eu Te Amo no muro da minha casa. Ah, ele fez uma tatuagem com o meu nome. Ela fez uma carta de uns 100 metros pra mim. Quem ama, surpreende. E o Shopping da Ilha vai ajudar você a sair da rotina. Aqui você concorre a duas noites inesquecíveis com jantar romântico e hotel. Uma, você vai de limousine. E a outra, de helicóptero. Dia dos Namorados Surpreendente é no Shopping da Ilha.